Nesta época do ano, aumenta ainda mais a dificuldade dos bancos de sangue em atender a demanda para transfusões. As doações diminuem por causa do frio. Nesses dias de frio, a sala de espera do Imepar fica a maior parte do tempo desse jeito, vazia. Esse prestador de serviço, sabendo dessa dificuldade, veio doar. Sempre faço a cada quatro meses, né? E esse ano não tinha doado ainda. Eu vim aqui pra doar hoje. A média diária de doações chega a 100 em dias normais. Com o frio, está em torno de 60. Quantidade insuficiente para atender a rede hospitalar. O frio não foi problema para o Bruno. Eu não tenho preguiça pra ajudar os outros, eles sempre tem que... Tem que ter um espírito solidário, uma boa vontade pra fazer isso, né? Com certeza. Este motorista de vã escolar aproveitou o período de férias para colaborar. Tá no inverno, né? O pessoal também se retrai muito pra sair de casa, né? Fica mais complicado, mas a gente faz um esforço também. A gente precisa fazer esse esforço pelos outros também, né? Nessa época do ano, cai o número de doadores de todos os tipos sanguíneos. Aqui nas geladeiras do Emepar, a gente vê que o O negativo está em uma situação considerada crítica. Duas, quatro, cinco bolsas. O B negativo, também em situação crítica, apenas uma bolsa. Todos os tipos estão em falta, mas esses, a situação é considerada crítica. Doutor Paulo, o problema é o frio? Sim. Infelizmente, com o frio, a população esquece de doar sangue. Realmente, falta sangue pra quem tá necessitando. A chuva, o frio e mesmo a preguiça não devem ser motivos para alguém deixar de doar sangue. Convocamos a população que não esqueça de fazer seu ato cívico, que é doar sangue, pelo menos duas vezes ao ano. Então, vamos lá.